Você é louco, mano, que coisa linda, mano. Obrigado de coração, mano. Obrigado você, irmão, que isso. É isso aí, mensagem. Só temos que agradecer, pô. Tem mensagem da galera aí? Porra, claro que tem. Pô, mano, deixa eu mandar um abraço pra galera lá, por favor. Vamos curtir mais um pouco o rolê. Você é louco. Tem até mais vinte minutos de papo aqui ainda. Obrigado de todo o coração. Antes do rolê. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que é agradecer cada um desse lado aí. Tem toda razão. Sabe, mano, o que a galera me manda de, sabe, amor e carinho, as mensagens espetaculares, sabe, é impressionante. Vocês não têm noção de como é importante, porque a internet, ela foi criada pra isso mesmo, pra essa interação. E quando você pega um tempo precioso da sua vida pra mandar um elogio pra alguém, isso é muito foda, mano. Então eu falo e repito, não perca a oportunidade, pra quem seja na sua vida, que você admira, falar pra ela o quanto que você acha ela foda. Verdade. Porque faz toda a diferença. Faz muito, né? Faz toda a diferença, cara. Sabe, eu... Enaltecer, né? Sabe, eu tenho uma história aqui que eu quero até dividir, sabe, essa parada, eu acho muito importante, só pra mostrar essa grandeza. Eu sou muito amigo do Arthur Zanetti, campeão olímpico, imortal, autor do impossível. Beijo pra você, anão, você é... Nossa, ele é... É bruto, o bicho é bruto. Parece meu filho. Mas também é um armário, né, irmão? O bicho é brabo. Nossa, mano, ele é, assim, um ser humano extraordinário. Campeão olímpico. É, medalhista de ouro. De ouro na ginástica olímpica no Brasil. No Brasil. É impossível você ser campeão olímpico. É praticamente. Não, é... Praticamente. É, ele foi, ele fez o impossível. Fez o impossível. E eu vou dividir uma parada aqui que é muito importante, cara. Ele foi competir uma época, depois que eu conheci, a gente já se conhecia algumas vezes e tal, pá, brother. E aí, ele foi competir um mundial no Qatar. Tava trocando uma ideia, trombe ele num evento um pouco antes, uma parada. E a gente conversou e ele falou que é pra lá. E aí, eu falei, sabe, eu amo esporte, né, cara? Eu amo dar esse suporte pros brothers, torcer de verdade. E eu falei, não, mano, nós vamos estar na torcida, moço, pra ligar a televisão, torcer com você, porque lá o horário era muito mais na frente, né, uma parada. Dava, vamos lá. Quando foi chegando na época, eu tinha acabado de me mudar pra minha antiga casa, né, isso faz um tempo já. Antiga casa, e eu tava lá, e eu falei, mano, não vai dar pra ver a televisão, não vai dar pra ligar, não sei o que lá. Mas assim, eu falei, ah, mano, não tem, mas eu ficava mentalizando, mano. Sabe, falando, caralho, competir lá, isso é muito gigante, mano. Isso é muito gigante, eu tô lá. Porque é um brother, quando você... É. É isso do esporte, cara. Uma coisa é você torcer pra equipe, pra alguém. Quando tem alguém que você conhece no campo, vai ver seu filho jogar. Vai ver o negócio. Nossa, é maravilhoso, cara, o barato é demais. E aí eu peguei, a gente tinha acabado de mudar pra nossa casa, onde eu e a Mayra, só nós. Mano, eu peguei, a gente separou, a gente tava lá, sabe, uma festa celebrando, só nós. Mas eu separei e saí fora, mandei uma mensagem pra Arthur Zanetti, ele ia competir naquela manhã no seguinte. E mandei uma mensagem, todo o coração, mano. Porra, você tá preparado, eu tô aqui pensando em você. Detona, só faz o que você treinou pra fazer, brother. Que dá tudo certo. Só faz o que você treinou pra fazer, você é o maior do mundo. Detona, porra, mano. Eu tô aqui na vibração foda, mano. Que Deus te abençoe pra caralho. Vambora. Vida que segue. Belo dia, eu tô num evento. Passou um tempo. Chegou lá, ele veio, disse, bom abraço daquele anão gigante. Eu não tinha visto o que que era, eu só sabia que era bem pequenininho. Aí ele me levantou assim, pô, eu olhei, quando eu olhei era o Arthur Zanetti. E ele pegou e deu um abraço, né, aquele abraço, gente, num evento bacana. Falei, eu quero que você me acompanhe até o carro. Peguei, fui eu, tava ele, na época dele era a noiva dele, a Jéssica. Eu e a Mayra. Vamos lá até o carro, lá no evento. Passei lá, fui lá. Esse malandro, tira um convite de casamento de dentro do carro. Falei, eu vou casar na semana que vem. E eu faço questão que você e a Mayra estejam lá. Porque aquela mensagem que você me mandou, me catapultou pra uma medalha do Mundial. Que demais, velho. Mas o barato verdadeiro. Eu mandei de puro coração. Foi na hora. Mas aí vem pra cá, porque o que que é a lição? O cara é campeão olímpico. O cara é o melhor do mundo. O cara é o foda, o tal. Mas ele é um ser humano. E ninguém manda um salve. Ninguém manda o barato. Então o que eu quero dizer é assim. Uma palavra de incentivo, seja pra quem for, é muito foda, cara. E isso pegou, sabe assim... Tem gente que manda por interesse. Não, mas é esse. Mas lembra que eu te falei... Você quando vem do coração, velho. Ô bola, mas lembra que eu te falei de quanto mais conectado você tiver? Isso aí vai se afastando. Vai se afastando. Você abre só o barato, você vai ver. E assim, então assim, mano. Se isso fez com o cara, sabe? Eu tô usando esse exemplo aqui, porque eu nunca imaginei na minha vida, uma mensagem minha, teria esse poder. Porra. Se esse amor, sabe, na parada. Então assim... É que o cara tá sozinho, tá vulnerável, tá longe, né? Porque é o atleta, né? E todo mundo acha que... Vai competir, tá longe, tá sozinho, tá vulnerável. Você recebe um... Preocupado, estressado, sabe que amanhã tem... Caralho, amanhã não posso errar. Chegou uma mensagem... E você sente bem sincero que é de coração. E mesmo, não, e assim... E mesmo você estando preparado, pronto, no topo do mundo... É muito foda. É que você se centrou na conexão com ele, né, velho? Só tem... Total, total. Então assim, só tem vitória. Olha, então o que eu tô passando e falando pra galera lá e agradecendo do fundo do coração é... Cada mensagem vale um tesouro pra mim que vocês não imaginam. E eu levo tempo, eu respondo, mas é que é... Mas assim, é muito. Então assim, mano, eu agradeço. Eu recebo umas mensagens tão legais. Não é bola. Eu tento responder também. Coisa que você fala, cara, eu não acredito que... A gente não imagina, assim, eu não consigo imaginar, sabe, que o cara escreve o negócio e fala, cara, não fiz isso, meu. E você vai lendo e você fala, cara, que coisa legal, cara, que coisa boa. É isso. E eu tento responder também. Não, mas é... Então assim... Agradecer demais, rapaziada. É isso, mano. Então assim, essa beleza, então assim, desse elogio é muito foda. Obrigado. Obrigado.